Estou enamorado por Botafogo, Praia do Leme, Boa Ancora Meu coração bateu forte no peito Esse bairro lindo merece respeito É Botafogo, é meu amor, é meu amor Meu coração bateu forte no peito Esse bairro lindo merece respeito É Botafogo, é o meu amor Passando por um bistrô Um cafezinho, um papo furado E vista pro mar, vista pro mar A tarde ensolarada, tão radiante As ruas lotadas, é cativante As noitadas maravilhosas, maravilhosas A tarde ensolarada, tão radiante As ruas lotadas É cativante as noitadas maravilhosas Estou enamorado por Botafogo Praia do Leme, Boa Ancora Meu coração bateu forte no peito Esse bairro lindo merece respeito É Botafogo, é meu amor, é meu amor Meu coração bateu forte no peito Esse bairro lindo merece respeito É Botafogo, é meu amor, é meu amor Passando por um bistrô Um cafezinho, um papo furado E vista pro mar, vista pro mar A tarde ensolarada, tão radiante As ruas lotadas, tão radiante As ruas lotadas É cativante as noitadas maravilhosas Desvoou, enamorado Por Botafogo Praia do Leme, Boa Ancora